O trem já vai chegar daqui a pouquinho. Em alguns minutos, agora a gente tá na plataforma do trem, do comboio, né, que vai pra Sintra. Não sei se ele vem de lá ou do outro lado. A gente fica sempre no meio pra evitar ter que correr muito. Porque eu também não sei se ele é do mesmo tamanho da plataforma que tá aqui. E é isso, a passagem daqui de Lisboa pra lá foi R$2,75 desses R$2,75. R$0,50 é do cartão, é o custo do cartão. Depois a gente não precisa pagar de novo, é só guardar esse cartão pra reutilizar na volta, né. Olha, tá vindo lá. Chegamos em Sintra. É o ponto final da linha, não tem como errar, viu, gente. Antes tem uma estação que se chama Portela de Sintra. Não é essa, é a outra, tá. Eu tô estranhando porque quando a gente veio, que a gente foi embora, a gente pegou ali na outra plataforma. Eu não sei porquê, eu tinha a impressão que era menor, assim, que não tinha várias plataformas. A gente vai a pé mesmo. O hostel fica a 250 metros aqui da estação. É aqui. Chegamos. Oi. Olá. 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 Vou começar a primeira visita aqui em Sintra. E hoje eu vou visitar o Palácio e os Jardins de Montserrat. Montserrat foi construído pra ser a residência da família inglesa Cook. Por volta de 1856. Mas nesse local já haviam ruínas de uma outra construção gótica, tá. Então ele tem um estilo neogótico. Ele manteve algumas linhas, algumas influências. E a parte toda do jardim foi construído e decorado ao longo desses anos todos, né. O jardim é bem grande. E o Palácio, ele tá numa das extremidades do terreno. Ele não está no centro. Aqui, mais na parte norte, ali à direita, tá o Palácio. Aqui onde tá escrita a entrada é onde eu estou agora. E a área toda compreende essa parte toda aqui frontal ao Palácio, né. E tem um pouco de alguns edifícios laterais aqui que deveriam servir pra parte dos empregados, alguma coisa assim. Então eu vou começar pela parte dos jardins pra aproveitar aqui o tempo. E está bom porque eu acho que vai chover hoje. E depois eu termino dentro do Palácio, certo. Eles também têm áudio-guias. Se você preferir, você pode adquirir o áudio-guia. Custa 3 euros. E o ingresso normal do adulto custa 8 euros. E idosos ou menores de 18 anos custa 6,50 euros, tá. Eu vou seguir a numeração que tá no mapa, tá, gente. Eu não peguei o áudio-guia porque são quase 4 horas. E aí eu não vou ter tempo de ficar ouvindo e narrando. Então eu vou meio que assim, na descoberta mesmo, autônoma, tá. E vou lendo algumas coisas que estão aqui no mapinha, no encarte. Então tem essas colunazinhas que elas vão dar a indicação do que existe aqui dentro, na área, tá. A gente tá numa parte bem alta aqui de Sintra. O carro que eu vim, eu vim de Uber pra cá. Lá da vila, perto da estação, até aqui, custou em torno de 6 euros, tá. Então, se você estiver pensando em vir, fique tranquilo que funciona o Uber. E também tem táxi. Bom, vamos começar por aqui, tá. Eu vou começar por aqui, que aqui pra cá tem o número 1. Que é o quê? Que é a parte da capela. Que ela foi feita dando uma impressão de ser uma ruína. Mas aqui tá escrito que ela é uma falsa ruína. E a autoria dessa construção é do próprio patrono da família aqui, o Francis Cook. Criado a partir da capela edificada por Gerard de Wim, em substituição da capela de Nossa Senhora de Montserrat. Aparentemente aqui é uma região em que ainda existe a floresta nativa de Sintra, que era formada por carvalhos. Então, aqui tem remanescentes ainda dessa vegetação, dessas árvores. Apesar de Sintra ser bem... uma área de serra, assim, bem verde. Já teve muitas modificações, né. Meu Deus, que medo isso aqui, gente. De desmontar uma pedra dessa. Calma, que eu tô sozinha aqui. Eu tenho que pensar em tudo. Vamos lá. Olha que bonito. Então, como eu estava falando, né. Apesar de Sintra ter essa vegetação densa, muitas árvores, muito verde. E dar essa impressão de que é meio que intocado, não é tão assim. A área toda já foi bastante modificada. Retiradas árvores, foram trazidas novas árvores, novas vegetações. Que foram mudando o panorama aqui da região. A parte paisagística, né. Os caminhos são bem sinuosos, então. É bem areia, pedra, terra. Vem com calçados antiderrapantes e confortáveis. Essa região, mesmo quando não chove, tem uma tendência a ser um pouco mais úmida. Por conta da intensa vegetação e das árvores. E das nascentes que tem aqui. Então, o solo, ele sempre vai estar um pouco mais úmido. O que pode facilitar você escorregar, né. E as pedras, dá pra perceber que elas sempre vão ter um pouco de limo. Cheguei aqui na... Nas ruínas da capela. E diz que ao lado, ali atrás, tem a árvore da borracha australiana. Mas não sei se eu vou identificar, né. É engraçado porque o castelo é tão longe daqui. Porque eles fariam uma capela aqui, né. Tem muita bromélia aqui. Eu acho que é bromélia isso, né. Olha uma fontezinha aqui no meio. Será que é por isso que falar que é uma falsa ruína? Porque não faz sentido. Ali parece que teria que ter um telhado. Como eles fariam uma fonte aqui. E outra aqui no meio. E todos esses jardins. Eu acho que é essa a ideia, então. Essa desconstrução, assim. Por isso eu falo a falsa ruína. Porque, na verdade, ela nunca foi completa. Fechada. Olha, as árvores estão aqui dentro. Então, todos esses canteiros de plantas. Não teria como ter um telhado mesmo, né. Então, é isso. Interessante. Francis Cook é interessante. Suas ideias. Francis Cook. E aqui tem um pouco do gótico também. Ali nos muros, né. Na construção moura. Vamos para o próximo agora. Aqui, olha. Que está entranhada nos muros. Está escrito ali que quando o Cook comprou essa propriedade. Esse aqui já existiam essas ruínas. E ele é que identificou como sendo uma capela. Mas não necessariamente fosse. A ideia que se tem é de que originalmente esse edifício foi construído para servir de moradia dos tratadores dos cavalos. Eles ficavam aqui. E aí ele deixou assim. Tipo, e foi ornamentando com plantas mesmo. Olha, povo. Não tem como se perder aqui. Toda em troncamentinho de trilha assim, pavimentada. Tem um totem direcionando todas as áreas aqui do palácio, tá. E dos jardins. Então, eu vou seguir em frente. Para lá vai para o palácio. Mas eu quero estar a volta no jardim primeiro. Então, vou para o jardim do México e o Roseral. Vamos torcer para ter... Estamos no começo do outono, mas eu tenho visto muitas flores ainda remanescentes do verão aqui. Vamos torcer para ter bastante rosas. Aqui a gente pode ver... Não está completo. Tem uma parte que está vazia ali, onde vocês estão vendo mais seco. Essa parte aqui é a parte dos lagos ornamentais, tá. E acho que como acabou o verão e a primavera, então não está com o formato. Mas lá no fundo a gente tem umas vitórias régeas. Tem um pouco de vegetação. Essa vegetação bem de água, né. Que parece até uma coisa assim egípcia, né. Do Nilo. Quem já assistiu esses filmes da época do Egito aí, antigo. Eles colocaram essas redes aqui para proteger risco de queda de pinhas de 10 quilos. Então é uma estrutura de proteção para não tomar uma pinhada na cabeça. Bom, se é pinha eu posso falar que isso é uma araucária. Quem é botânico? Comente aí, gente. Deixa nos comentários você que gosta de botânica. Vou filmar de frente ali os lagos ornamentais. Olha, colocaram um suporte de ferro aqui na árvore. E a rede está aqui ainda. Está em tudo aqui. Então aqui a gente já tem uma área mais aberta, um gramado. Para contemplar mesmo a parte dos lagos. Essa parte toda aqui é o que ele demarcou como o Jardim do México, né. Era uma moda que teve um tempo aí. E aí ele trouxe várias espécies e elas precisavam de muita água. As raízes. Então ele criou esses tanques de água, ali atrás a gente passou por um, para poder plantar e cultivar e ter as plantas mexicanas, né. No século XIX. Só que em 1983 teve uma enchente e algumas espécies foram perdidas. E aí em 2008 eles começaram o processo de recuperação. Então essa área toda aqui de baixo, ó. É a parte do Jardim do México. Então aqui vai ter espécies que são ainda do século XIX, né. Mas tem bastante coisa que foi replantada em 2008 na restauração do jardim. Porque com a enchente, os muros dos tanques, eles cederam e arrastaram as plantas. Aqui em cima já é a parte do Jardim Africano, né. Aqui são espécies da África do Sul. Olha como o limão toma conta, né. Então a gente já viu aqui bastante cactos e tal. Uma vegetação mais seca. E ele foi demarcando. Eu acredito que ele até modificou o terreno para criar essas áreas mais úmidas. Outras mais secas, como essa aqui, né. Para poder ter essa diversidade de plantas. Em Sintra tem muitas propriedades que foram compradas por famílias inglesas. Mas não é recente essa procura pelos imigrantes de outros países da Europa aqui em Portugal. E essa região de Sintra foi muito habitada, assim, desde 1800, 1900. Então aqui a gente ainda está na parte do Jardim Mexicano. Subindo aqui Roseral e Palácio. Então vamos para o Roseral. Considerando que no mapa está escrito que aqui já é plantas da Austrália e da África. Essas plantas aqui se chamam Estrelícia gigante. Elas são originárias da África do Sul. E a gente vai circulando aqui. E vamos lá para a parte onde tem as plantas da Austrália. O Roseral é lá embaixo. Mas eu fui até a ponta ali e não tem nenhuma rosa, nem uma planta com botão nem fechado, nem aberto. Então eu nem vou descer. Mas é aquele meinho lá, ó. Já está, já... Mais para o outono já está queimado, já. É aquele espaço todo lá no meio. Então não tem mais nada. Daí eu vou por aqui para ir para o Palácio. E aqui em cima é a parte da Austrália. Das plantas australianas. E o Palácio está lá em cima. Agora não foi longo. Eu não andei todas as trilhas, não percorri todas elas. A parte do Roseral. Não tem rosas, então nem desci. Mas... Eu não estou andando muito rápido, então acho que... 40 minutos, 45 minutos para o jardim. Se você não tiver muita dificuldade de caminhar, descer e subir escada... Deve ser suficiente. Agora eu vou começar a visitar o Palácio. Eu vou subir. Eu queria ir ali na grama. Para tirar uma foto de frente. Não está escrito que é proibido. Está escrito que é escorregadio. Será que eu consigo? Eu estou de saia. Se eu escorregar vai ser o ó. Mas eu estou com a botinha da Fieiro. Que é bem antiderrapante. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar, gente. Estou vendo umas marcas de pé aqui. Vou pegar uma foto mais ampla, né? Bom, eu estou aqui na parte de trás do palácio. Vou entrar. Mas eu vim aqui mostrar para vocês que eu falei no começo que ele foi construído sobre uma base que já era gótica, né? E aí eles implementaram a construção do palácio com esse estilo neo-gótico, mas também uma muita influência do romantismo da época, do século XIX. Que é a mesma arquitetura que a gente viu lá na cidade do Porto. Então a gente tem muito esse rebuscamento, esses detalhes, muitos detalhezinhos. E essa parte gótica ali dos arcos, né? Dessas abóbodazinhas, né? Desses arcos. Olha, deu para suar, hein? Está fazendo 17 graus. Mas eu estou suando aqui. Estou suando. Mas daqui a pouco... Tipo assim, sabe aquele suor, mas vem o ventinho frio? É bem do inverno e do outono, né? Quando a gente faz uma atividadezinha mais forte. Vou contornar por aqui. E já vou entrar. Aqui a gente começa a ver nas esquinas os elementos de brasão, de família, essas coisas dos leões. Mas ali não tem nada no meio, né? Parece que não preencheram. Aqui tem uma coisa falando dessa árvore. Que é um metrocídero da Nova Zelândia. Cobre-se de flores vermelhas no início do verão. Pelo que é conhecido como árvore de Natal da Nova Zelândia. Será que é esse aqui? Que engraçado. E ele traz aqui para cima também plantas que ele tem lá embaixo, né? Então ali a gente vê a parte de azulejaria moura. Coisas que a gente já está aprendendo aqui em Portugal. Porque essa azulejaria mais fechada, com cores mais escuras, com mais relevo, é bem dos mouros. A azulejaria portuguesa, ela é mais aberta. Ela traz mais o azul e o branco. Aqui a gente tem uma influência bem do gótico. E aqui já começa mais o romântico. Um panorama do jardim. Muito bonito, né? Eu acho. Aqui é a saída. Então, a entrada ou pela frente ou por trás com rampa. Tá? Então aqui a gente tem acessibilidade. Mas aqui tem escada. Então não é tão completa assim a acessibilidade. Tem uma rampa aqui, ó. Corrigindo. Tem uma rampa aqui. Deve ter outra ali embaixo. Vamos pela rampa para a gente mostrar. Essa parte aí. E aqui atrás a gente consegue ver um pedacinho do vilarejo lá embaixo. Eu não sei se é cintra ou não. Pode ser outra vila, né? Outra parte. Olha, lá no topo tem uma abóboda em cada extremidade do palácio. Parece um guarda-chuvinha, né? E ele vai explorando esses elementos, né? Aqui, olha. Muita informação, hein? Muita informação nas paredes, nos tetos. Gente, parece um rendado, um bordado. A gente tem um busto aqui. Busto do imperador. Aqui tem uma maquete. Vou mostrar a maquete. Aqui a parte da frente. E a gente está entrando por trás. Nós estamos entrando por aqui. A gente está exatamente nessa salinha aqui. A gente não sabe se a gente entra e olha para o teto, para a parede ou para o chão. Então, temos outra sala para cá. A vista. Olha essas janelas com essa vista. Gente, muito... E assim, o romantismo, eu acredito que está nesse rebuscamento e nessas cores pastéis. Entendeu? Essa cor mais, assim, blazer. Uma cor mais calma e tal. O bege, o branco, o rosa aqui das colunas de mármore. É muito bonita. Nossa, adorei. Eu adorei. É a sala da música aqui. Tem um piano. Tem essa cúpula ali em cima. A gente está bem no meio para fazer um tour aqui. Agora eu vou subir. E esse é o Francis Cook, que foi o proprietário aqui que remodelou o palácio e deu esse ar mais romântico para o que era gótico. Nenhum povo tinha que ter umas pernas muito boas, né? Joelhos bons, porque é ladeira, é escada, é murro para subir. E aqui a gente está no segundo piso, lá do átrio central. E aqui tem as saletas, né? Aqui está falando que ele era um romântico, né? E não era fácil comprar nossas propriedades. O governo impedia um pouco. Daí tem a história aqui toda. Tem fotos, ó. Eles andavam muito a cavalo. Aqui nessa sala eles mostram os projetos de restauração, como estava antes, como ficou depois. Olha essa sala, como estava, como ficou. A parte de esgoto também restauraram tudo. Agora eu já estou no último corredor aqui desse, né? Vou ver as salas daqui. Ah, aqui eu acho que é o que ele falou, a sala da Índia. Olha esta porta. Não estou acreditando. Biblioteca acabou de ser restaurada em 2009. Meu Deus, que perfeição, né? Olha os estantes. Ah, essa aqui tinha foto mesmo lá em cima da restauração. Essa bancada estava esmigalhada mesmo. Estava toda destruída. Eles restauraram tudo. Aí ali eles, tipo, reproduziram uma foto, né? Quando tinha os livros. O teto também foi todo restaurado. Mas eu acho que ali já é um papel de parede, né? Aquela parte que está imitando os tacos de madeira. As placas de madeira. E aqui também foi restaurado. Descendo a cozinha lá embaixo. Vamos descer. Vamos descer para ver a cozinha. Tem uma clarabóia ali. Tem umas estátuas aqui. A parte do forno. Esse forno também foi restaurado. A temperatura aqui é um pouco mais fria. Que eu acho que favorecia o armazenamento dos alimentos. Mas devia ficar também bem quente quando o forno estava aceso. Terminei a visita. Terminei a visita. Agora vou embora. Olha, está começando o pôr do sol. E ele cria uma névoa sobre o jardim. Essa neblina. Agora está um céu bem azul. Olha, vou fazer umas fotos bem bonitas aqui. Aqui eles davam as festas. Eles fizeram uma festa para um diplomata brasileiro. Montaram até um palco lá embaixo para uma apresentação de balé. E aqui tem um malão laguinho, olha. Tem uns peixinhos aqui. É isso aí. Palácio de Montserrat. Muito bonito. Uma visita que vale muito a pena aqui em Sintra. O valor da entrada é menor do que o valor da entrada para o Palácio da Pena. Então fica uma opção muito melhor se você vier numa época de alta temporada. em que o Palácio da Pena sempre está mais cheio. A visitação corre bem tranquila. O jardim é bem fácil de ser visitado. É muito bem sinalizado. Tem uma abelha gigante aqui, gente. Olha, vou tentar filmar. Então, os horários. Vamos falar de horários. Palácio abre nove e meia, fecha às sete. Fecha às oito. Só que só pode entrar até às sete. Então, depois das sete, ainda vai continuar aberto todo o complexo até oito da noite. Mas o Palácio já fecha a porta às sete horas, tá? O parque até oito. Então, oito horas fecha tudo. Fecha aqui a portaria, tudo. Então, o que eu fiz? Eu fiz esse caminho aqui. Né? Cheguei na capela. Desci e mostrei para vocês esse lago. Esse aqui também fui lá no Jardim Mexicano, ó. Naquela fontezinha que tinha as Vitórias Regias, lembra? Daí eu subi aqui para a vegetação africana, sul-africana. Subi, contornando aqui. Subi por aqui por trás. Fui até essa ponta aqui para ver o roseral, mas não tem rosas, né? Como eu mostrei. Daí daqui, eu já voltei. Aqui também é o roseral, ó. Tudo isso aqui é o roseral. Então, aqui tem uma pouco de... Algumas árvores da Austrália. Daí eu vim contornando por esse caminho aqui. Onde eu encontrei lá o pessoal com a... Os jardineiros, né? Com os carrinhos. Daí vim aqui. Entrei aqui no gramado. Tirei foto do palácio. Voltei. Contornei por aqui. Fiz esse caminho. Passei por trás, né? Lembram que eu mostrei aqui atrás. Daí vim pela frente. Subi aqui. Dei a volta. Entrei por trás. Fiz toda a parte aqui do... A parte que está acessível, né? Porque essa parte não dá para entrar, né? Fiz toda essa parte. Saí por aqui pela frente. Mostrei aqui a fontezinha. Tirei umas fotinhas. Aqui eu mostrei por cima. Não, minto. Eu não mostrei porque, tipo, não achei interessante. Tão interessante assim. Essa escadaria está sendo restaurada. Então, não dá para usar. Daí eu fui lá na lojinha, na cafeteria, né? Que é aqui. A loja e a cafeteria. Aqui eu não fui, mas aqui, pelo que eu vi no vídeo, era parte dos animais. Aqui eles tinham como se fosse uma oficina de restauração do próprio castelo. Então, ali tinha... Ele falou que tinha marcenaria, os animais ficavam no primeiro piso e em cima ficava como se fosse uma oficina. E os empregados moravam aqui, né? E aí saí da cafeteria e subi aqui. Subi isso aqui. É. Passei por aqui. Isso aí. E agora eu vou pegar o ônibus aqui na frente. Ai, que susto. Pensei que era o ônibus, mas não era. O circular passa aqui. Eu subi de Uber, mas o... O ônibus circular passa aqui. Quer ver? Vou mostrar a placa dele. Esse aqui. Ó. Então, esse ônibus que a gente pega para voltar para a vila. O Villa Express. Ele faz a parte dos palácios. E desce para a vila também. Eu estou aqui. Né? Daqui, ele só sobe mais um pouco. Então, eu vou descer com ele, né? Praticamente, eu estou no ponto final, né? É. Então, eu vou descer. Aí, ele vai. Tem um palácio. Esse palácio eu não conheço. Esse da Quinta da Regalaria. A Quinta da Regalaria a gente foi, lembra? O Palácio Nacional de Sintra a gente foi. Mas aqui já é na vila. Olha ele aí. Chegou. Custou três e trinta e cinco. Bom. Qual o comentário sobre o transporte? O transporte para individualmente, ok. É um preço razoável. Estou considerando que não. A região turística e tal. Mas se você já estiver em duas pessoas, já vale a pena pegar o Uber. Porque eu paguei para subir seis. Então, duas pessoas já daria... Já gastaria menos, né? Para, para. Ai, desci. A única coisa que vocês podem ter é um pouco de enjoo, porque é muita curva. Já estou no centrinho de novo. Olha, lá na minha frente, ao fundo, lá longe, está o Palácio Nacional de Sintra. Mas a cidade, a vila, ela tem muitos casarões, assim, bem charmosos. Aqui é uma hospedaria, olha. Chalé, saudade. E... Os hotéis, os hostels, hospedagens. Tem muitos apartamentos para alugar aqui também. Tudo está no booking. Tem uma... Muita opção lá. Então, pesquisem lá sempre. Que vocês vão ver. Os preços não são muito baixos. Por conta da questão turística, né? Mas é possível encontrar preços bons se você reservar bem antes. Nós reservamos com alguns meses de antecedência. Então, saiu bem... Bem em conta, assim. Para tentar a gente fazer alguma coisa juntos, né? Jantar, pelo menos. Porque eles não quiseram visitar o Palácio. Depois da... Depois que eu terminei, talvez eu fiquei pensando, sabe? Que seria meio puxado mesmo para eles. Esse aqui é o prédio da Câmara Municipal. Aqui você pode considerar que é o centro da vila. Então, se você conseguir ficar hospedado aqui no entorno da Câmara Municipal, você está muito bem localizado para qualquer ponto turístico aqui da região de Sintra e Colares, tá? Aí dá para andar pela vila toda a pé. Não precisa de ônibus nem de táxi. Mas, como eu já falei para vocês, tem Uber aqui. É tranquilo. Não achei um preço muito caro. Achei razoável. Principalmente se a gente considerar que dá para quatro pessoas andarem no Uber, no carro. Então, vai ficar mais barato até que o transporte público local. Né? Então, acho muito justo. Lá em cima, aquela fortificação lá em cima, nas rochas, é o Castelo dos Mouros. E aqui eu vou mostrar bem de pertinho a Câmara Municipal de Sintra. E o dia está bem bonito. O pôr do sol. Dá para fazer umas fotos bem bonitas. A iluminação é ótima para fotografia. O pôr do sol.